Alô, 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 Novo Pará Já tem Itaí, já tem Itaí Alô, 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 Novo Pará Já tem Itaí, já tem Itaí Para o Pará, não para de crescer Para o Pará, não para por aqui Para o Pará, não para mais de crescer Para o Pará, não para por aqui Já tenho confiança, competência, experiência, compromisso, garantia do parar que produz Já tenho a rumo certo, do progresso, do futuro é mais parar, já tenho e fez e vai fazer muito mais Vote já tenho, 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 já tenho A CIDADE NO BRASIL